Caixa cria facilitações para novos contratos imobiliários. Acompanhe com Marcelo Matos. Caixa autoriza seis meses sem pagamento de prestações para novos contratos imobiliários às pessoas físicas. Decisão faz parte das medidas para injetar R$ 43 bilhões no setor, também no apoio aos empresários, com o compromisso de evitar demissões. A carência para os contratos antigos será de três meses, mas a Caixa estuda elevar para quatro meses, explica o vice-presidente de Habitação, Jair Moll. Você pode mudar de casa, tanto Minha Casa Minha Vida como para renda média, nós tendamos ainda seis meses de carência para imóveis novos. São medidas, todas elas, para a pessoa física, que nós falamos agora, são medidas que estarão no ar a partir de segunda-feira. Para a pessoa jurídica, a pessoa jurídica, quando nós estamos falando, são para pequenas construtoras, médias construtoras e grandes construtoras. O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz França, afirma que 80% das construtoras estão mantendo suas obras com medidas sanitárias aos trabalhadores. E o anúncio da Caixa irá abastecer a cadeia produtiva do setor. É muito importante, neste momento, para nós, que estamos operando, trabalhando com as obras, preparando as nossas unidades para serem entregues, é muito importante que nós tenhamos também as pessoas adquirindo os apartamentos e casas que nós estamos aqui entregando. Com relação à pessoa jurídica, ela fez o mesmo, ela postergou também os vencimentos das pessoas jurídicas de 180 dias, ela criou um mecanismo muito interessante, onde, quando ela financia aquela obra, a pessoa pode antecipar três parcelas daquele financiamento, ou seja, tudo isso ela está fazendo para que o mercado continue andando. A Caixa recomenda seus canais digitais, internet, aplicativos para celulares e seus telefones na negociação dos contratos. A instituição também anunciou a utilização da conta vinculada ao FGTS para pagamento de parte da prestação dos contratos.